O Olho Esporte aí desta semana vai começar aqui de dentro do carro, que é para a gente acompanhar o Otávio Bugarelli. Nem pisque o olho, pois a partir de agora, tudo sobre o ciclismo. Otávio Bugarelli, nós acompanhamos uma parte do seu treinamento e ele acontece sempre na estrada e você chega a pedalar quantos quilômetros por dia? É isso mesmo, a maioria dos meus treinos acontecem na estrada mesmo, aqui na região de Campinas tem estradas excelentes para treinamento e eu chego a pedalar até 150 quilômetros por dia. Aqui em Campinas está de volta a prova de Tiradentes de Ciclismo. Qual é a importância dessa competição e já aproveita para falar um pouquinho sobre o calendário do ciclismo. Essa prova é muito importante para a cidade de Campinas, uma prova muito tradicional. Eu quando comecei a competir, foi uma das primeiras provas minhas, foi a 21 de abril, que antigamente ocorria na Lagoa do Taquarau. E ela é muito importante tanto para Campinas quanto para o ciclismo nacional, por ser uma prova que durante muitos anos foi válida pelo ranking nacional também, valia a pontuação para a disputa de pontos do ranking brasileiro. Então, é uma prova importantíssima que agora volta para o calendário nacional e tem tudo para ser um grande evento novamente. Na sua carreira você já tem aí 20 anos de ciclismo, queria que você contasse um pouco dos títulos que você adquiriu até agora e você tem até experiência internacional. Isso, eu tenho experiência internacional, competi no Canadá durante um ano, depois fui contratado para competir em uma equipe na Itália, fiquei dois anos lá competindo nas principais provas do ciclismo europeu e depois voltei para o Brasil. Com essa bagagem, vamos dizer, que eu tenho de ciclismo internacional, eu conquistei um dos principais títulos da minha carreira, foram depois que eu voltei dessa experiência no exterior. Eu fui campeão brasileiro, eu fui campeão do Tour de Santa Catarina, medalha de bronze em campeonato pan-americano. Bom, Bugarelli, então a gente vai acompanhar agora um pouquinho do seu treinamento e também o circuito da prova. A gente vai colocar um microfone em você e aí você vai passando a experiência que você tem e contando se o carro passa perto, que velocidade que chega, combinado? Combinado, vamos lá! Estamos na Avenida Mackenzie, vai ser palco da prova Tiradentes, a 21 de abril. É uma avenida muito nova aqui em Campinas, então está com o asfalto impecável, tem um visual também deslumbrante. Hoje vai ser, mais uma vez, uma corrida muito importante para nós aqui, a 21 de abril em Campinas. Aqui a gente está no momento de descida da prova, acho que é um dos momentos mais rápidos. Aqui, como vocês podem perceber, os carros até que estão respeitando, mas hoje, talvez por causa da filmagem, está com outro carro com câmera e tal, não é sempre assim. A gente, lógico, procura estar andando sempre do lado direito, mas ainda tem muito carro que para, que passa tirando o fim da gente.